tem que cuidar bem do cilhotinho né gente olha o rostinho dele tá tosso, tem que limpar aqui ó, esse aqui é a antifuga champuzinho antifuga segura o cilhotinho, senão ele está não pode sair meu filho vou tomar banhinho meu filho olha o sabor de novo olha gente, olha a patinha dele que é bonita o Rex é fofa, é lindo quem acha o Rex bonito, olha olha as patas dele que é bonita, olha o rostinho dele olha, ele é fofo gente esse daí é o cachorrinho que eu mais gosto é, eu gosto da Lara a gente não faz sexo de filho não é, a gente gosta de tanto todos gente, nós ama a Lara amo o Rex, só que o Rex é muito carinhoso gente ele nasceu um filhotinho muito assim, quietinho igual a mamãe dele né é, eu assim, nossa esse filhotinho, será que ele vai sobreviver? só que ele me surpreendeu ele ficou maior dos filhotes, olha gente e ele é o mais calmo, as outras já é briguinha é, as outras já é tem vídeo do nascimento deles aí tá, se você quiser assistir pode assistir vai estar aqui em cima dos cards isso agora não deixe, tá gente isso aqui é xampu antifuga não deixe eles lamber não vamos lá, vai meu filho pode lamber faça a mão assim gente, ó é antifuga antiparasita de garrapato e é meu bebê muito lindo muito fofo né, eu tomo um banhinho pra tirar as pulgas né, meu filho pulga espuga malvada tem chupar o sangue da gente gente, eu tenho que fazer o piso lá só porque tem que tirar a terra aí eu fico com muita dó deles e eu tenho que fazer isso gente, eu vou filmar vou mostrar deixar no card aí eu vou filmar a casinha nova deles, tá vou filmar pra vocês ver a casinha que comprei pra eles né, tem que comprar mais uma casa mas eu tenho que comprar uma uma casinha pra eles depois tem que comprar mais porque eles estão crescendo aí não vai caber aí não vai caber todo mundo são cinco pinches são cinco pinches é, vai ter que ter duas casinhas uma pro filhotinho são Rex e a Rex, Lara Magali Todd e Riqueza são cinco agora eu vou passar o champuzinho cheiroso gente olha isso aqui não sai não é isso aqui é queima filha olha gente isso aqui é muito bom pra você passar humm cheirinho delicioso ó cheirinho gostoso né esse nenê vai ficar cheiroso esse meu nenê esse aqui é três em um champuzinho condicionador hidratante pode comprar aí que é muito bom gente é esse aqui ó não tô falando mas não tô mostrando né Todd eu mostro aqui ele é três em um champuz condicionador hidratante tem cheirinho tem cheirinho tão gostoso olha a patinha a patinha agora vamos enxugar já tá prontinho esse aqui tem problema os cachorros vocês lamber não tem problema não já o outro não é bom deixar não esses cachorrinhos passam mal fazinho olha outra coisa gente não deixa eles comer comida porque aumenta o carrapato tá dá carrapato e dá por vocês deixar eles comer comida os filhotinhos tem que comer só ração viu gente não dá comida pro seu filhotinho senão ele passa mal ele se passa mal e também aumenta carrapato e pulga você pode pensar por que ele tá dando pulga no filhotinho é porque ele tá comendo comida ele também passa mal dá dor de barriga e água tem que você colocar água naqueles vaselinhas de barba pra ficar sempre geladinho é pra ficar frescos não se passa mal também é água quente ele come muita ração ele gosta da alcance viu gente pode fazer propaganda pra alcance não é uma ração que ele gostou ponte ponte tchau 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 tchau